Sonhei, 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 para a casa, nada tenho alas, e o meu pai não me sozinho, foi a casa, foi o meu pai, não me sozinho, eu tô com o seu filho, meu pai, eu tô com o seu filho, eu tô com o seu filho, meu pai, eu tô com a minha, minha mãe, minha mãe, meu pai, eu tô com o seu filho, eu tô com o seu filho, meu pai, eu tô com o seu filho, meu pai, eu tô com a minha, minha mãe, 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 minha mãe Adriana Zanotto Amém. 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 Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Mas o mesmo não tem nada, nem tudo é seu caso de mim Não tem nada, só se é essa efeira Luz aí, deixa eu passar, não vai falar O mundo não era uma vez, e o mesmo é sempre Vem se dar pra gente, não tem nada, só se é essa efeira Luz aí, deixa eu passar, não vai falar O mundo não era uma vez, e o mesmo é sempre Vem brincar, pois vem viajar Viajei na profecia, na psicologia Não há muita voz, ninguém Mostro de filhos e piratas A creia que eu faço, vem na sacra de nós Nós somos guerreiros E aí, é nós trabalhando, buscamos a batalha É essa batalha, não vem quando vamos E só cumprir a outra etapa O amor, vencer outra vez Eu tô me fez, eu tô me enganando a fé E aí, é nós vai te tocar Vem se dar pra gente, amor O amor, vencer outra vez Por esse eu tô me fez, eu tô me enganando a fé E aí, é nós vai te tocar Vem se dar pra gente, eu sonhei Voltei, 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 voltei a ser criança Voltei, não sai, não sai, não sai, não é praça E na natureza, eu te confiei Eu era um rei, no praxe era iluminado Cercado por ter efeito A luz que vem com o meu Eu vi, eu vi, eu vi É Jesus, eu vi, eu vi, eu morro em todo milagia Faz o meu xã, polícia É tudo que era a alegria Não ganha a nossa festa É nossa festa E você é isso aí, deixa o nosso amor É essa festa O mundo não é uma vez, e o que eles vão sempre, sempre eles vão sempre viajar Viajar é fantasia, é liturgia, não custa mais ninguém Foi, 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 foi Foi, 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 foi E o mundo é o mesmo, quando a noite dorme, eu sorri, sorri O que é ser verão, não sai, não sai da lembrança E na aventura de contigo, eu era um rei, com um marcado iluminado Cercado do felo e foi cansado, eu não fui É uma bonita, é um filho, eu não fui É uma bonita, eu não fui O que é ser verão, não sai da lembrança E o mundo é a alegria Afeição, a festa, é um rei, com um show Afeição, a festa, ela me desce o papal Pra retardar, no fundo do meu padre Se o rei, com a sede, que nem me dita Afeição, a festa, é um rei, com um show Música Que eles são no esforal, que os derrotam de jubrer, Mis adultos aliássensementam, Venceram-vos, venceram-vos, venceram eceğizam-nos. Imagínem os escutados e 있잖아요, Ah compatriotas, amontas, esperançam-nos. Precésar-vos, venceram-nos, Venceram-nos com os preséis, E ao seu lar, quando o seu pai quiser, sobeu Quanto é a nossa criança, nossa sencola é uma criança E a nossa luta a gente quer viver, eu quero jantar Quando o meu pai quer mure, eu quero muito ser propriedade Aplausos 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 Obrigado.